Fala, galera! Fortaleça o nosso canal, curta, comenta, compartilha. Deixa o joinha, não esquece o sininho. Toda quarta-feira, 19h, nós estamos aqui com um episódio novo. Eu... meu pai fazia uma coisa que era simples, mas me marca muito. Ele... às vezes, aleatoriamente, um dia ele chegava, levanta. Aí ele botava na frente do armário, aí tinha um espelho, aí você ficava olhando, o que foi, pai? Todo dia você tem que olhar praquele espelho ali, ó. E ver que... e pensar, nada que você fez naquele dia envergonhou nem você, nem sua família. Se você fizer isso todo dia, e o reflexo que você enxergar for positivo, você está no caminho certo. Quando você começar a enxergar que você está fazendo coisas que poderiam me envergonhar ou te envergonhar, você começa a entender que sua vida está no caminho errado e que tudo vai dar errado dali pra frente. E eu prezo muito isso. Eu sempre... quando eu passo por um espelho, é estranho, porque eu olho, eu vejo, eu vejo meu pai falando comigo, e eu fico assim, poxa, eu quero todo dia ter orgulho, da criação que ele me deu e ter orgulho dos princípios que ele implementou na minha vida, que eu consegui, se Deus quiser, tocar desse jeito o resto da minha vida, fazendo sempre o bem e o possível pra viver de modo correto. E aí E aí Obrigado.